E saiu ontem a noite a nova atualização do Nintendo Switch 10.0.0 Ela trouxe o remapeamento de botões, ou seja, você vai poder escolher o que cada botão do seu Joy-Con ou do seu ProControl fazem Parece que dá pra ter 5 configurações dessa, 5 configurações diferentes, como se fossem perfis E você também, pra quem tem videogame original, pode mudar o jogo da memória interna para o cartão Se isso funciona pro original, com certeza também funciona pro desbloqueio, mexendo no próprio videogame como se o jogo fosse original Estou usando aqui um console, pode ter certeza que não está na versão 10.0.0 Porque não existe desbloqueio compatível ainda para 10.0.0 Então o máximo que a gente consegue ter é uma versão na 9.2.0 A 9.2.0 está perfeita, então eu não vou nem dizer que não existe motivo para atualizar para 10.0.0 Porque na verdade, hoje, se você atualizar para 10.0.0, não tem desbloqueio pro seu console Se fosse uma versão 9.2.1 ou 9.3.0, poderia ser que não fosse uma atualização grande e o desbloqueio poderia sair muito rápido Como foi um pulo grande, na teoria aí é para demorar 2, 3 semanas para aparecer um desbloqueio Lógico que a gente pode falar isso hoje e amanhã ou depois da manhã pode ser que apareça um desbloqueio compatível muito rápido Como sempre, a Atmoser vai fazer primeiro e no mesmo dia, um dia depois, alguns dias depois, o SXOS copia Então, quem quer desbloquear o console, se você for, está vendo bem aqui, atualização da consola Se ele estiver 9.2.0 ou menos, caso o seu console for desbloqueável Daí sim, dá para fazer tranquilamente, é só fazer por programa Eu faço esse tipo de desbloqueio, tá? Cobro R$50,00, quem quiser me contratar tem o meu e-mail na descrição desse vídeo Agora, se você olhar aqui e estiver escrito, existe uma atualização disponível, não atualize E é muito importante também que quando você for jogar um jogo e ele falar que tem que atualizar, não aperte no jogo Então, quem tem criança pequena e está aparecendo essa mensagem, não deixe a criança jogar até que você remova Tem como fazer, né? Eu também faço tipo de serviço Uma coisa que ajuda bastante é você vir aqui, ó, atualizações automáticas de aplicação e deixar em não Partilhar informações de erro também tem que estar em não Então, se você tem o seu console conectado na internet, a menos que você use um servidor de DNS secundário Que a Nintendo não enxergue e você tenha certeza disso Sempre vale a pena pôr aqui, ó, o modo de voo sim Daí você vai pôr comunicação com os clomandos Bluetooth sim, para que os joycons funcionem E caso você tenha amiibo, você pode pôr aqui NFC em sim Se você não tiver amiibo, aquelas status da Nintendo que tem um código, daí não há necessidade Beleza? Então, um vídeo rápido, só para informar Não atualizem os seus consoles e quem usa qualquer serviço de internet Com os devidos cuidados, né? Agora, eu particularmente não usaria mais nada disso Porque se alguém cometer algum erro e atualizar, vai ficar alguns dias ou semanas sem o desbloqueio Beleza? Ó, quem precisar ir atualizar o console de forma por programas, né? Sem usar conexão com a internet, que eu não recomendo É só me mandar um e-mail, tem na descrição do vídeo, né? O meu valor para qualquer serviço é R$50,00 Um abração a todos e assim que sair o desbloqueio Eu trago aqui no canal mostrando que já é compatível Tamo junto! Tchau! 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 Obrigado.